Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A situação da Gardênia não é boa, disso a gente sabe, mas a Gardênia está trabalhando dia e noite para tentar resolver os problemas pendentes, inclusive a nossa querida Claudilene estava trabalhando no domingo, domingo ela estava na Gardênia trabalhando, para vocês verem que a empresa não está fazendo pouco caso dos problemas que estão acontecendo, mas eu quero explicar para vocês o papo que eu tive com a Claudilene e em breve nós vamos bater um papo com o próprio dono, o presidente da Gardênia, o senhor Toninho. É esse assunto que vamos tratar neste vídeo e prepare-se, vocês vão ficar arrepiado com aquilo que eu apurei, tá? Às vezes as pessoas pensam que a empresa só quer ganhar dinheiro, só quer lucrar e simplesmente não cuida da frota, não cuida da parte mecânica, ao contrário. Fica aí, vale a pena você assistir este vídeo até o final para eu esclarecer para vocês algumas coisas que talvez vocês não saibam. Solta a vinheta, eu volto já. Deu uma paradinha aqui neste vídeo para falar com vocês o seguinte, eu ainda estou com um problema muito sério na minha saúde, eu ainda estou em tratamento e mais do que nunca pessoal, agora eu preciso muito da ajuda de vocês. Você que gosta do canal, você que gosta de mim e puder me ajudar com qualquer valor, o Pix está aparecendo na tela. Eu peço a Deus que abençoe a todos que estão me ajudando nesse momento tão difícil, a comprar medicação, a procurar especialistas, fazer os exames, não é fácil pessoal, eu não tenho recursos e por não ter recursos, eu tenho que contar com a ajuda de vocês. Mas atenção, esse pedido é para as pessoas que têm condições, não estou pedindo para aquelas pessoas que têm amor a dinheiro, têm apego a bens materiais, essas pessoas que acham que quando elas partirem desse mundo, elas vão levar tudo com elas e não vão, não vão levar carro, não vão levar casa, não vão levar dinheiro. Então você que se preocupa com o seu próximo, você que quer fazer o seu melhor pelas pessoas, é para você que eu estou perguntando, se você pode ou não me ajudar. Se você puder, o Pix está aparecendo na tela, desde já que o Senhor Jesus possa abençoá-los. Um forte abraço, Deus abençoe. Primeiramente, é importante divulgar para vocês que a Gardênia já está atenta a todos os problemas que estão acontecendo com a empresa, 10 veículos novos, 10, mão cheia, 10 veículos novos estão sendo alugados pela companhia, veículos novos, veículos modernos para reforçar o atendimento das linhas do sul de Minas. Muitas pessoas perguntaram o seguinte, Luciano, por que a Gardênia não entrega, não devolve as linhas deficitárias? Gente, é desejo da Gardênia devolver essas linhas deficitárias, inclusive na conversa que eu tive com a Gardênia, foi informado para mim, olha só, que absurdo, isso é um absurdo, foi informado para mim que a empresa tem linha dentro da companhia, que a empresa tem um gasto mensal, veja bem, tem um gasto mensal, para manter aquela linha ali, de 20 mil reais, sabe quanto a companhia lucra pela linha? 8 mil, ou seja, 12 mil de prejuízo, ela tem o prejuízo, não lucra absolutamente nada. Então, esse tipo de linha que eles querem devolver ao DER de Minas, porque é o DER que é responsável por essas linhas no estado de Minas Gerais, então a Gardênia quer devolver essas linhas, o DER não deixa, não permite, então a empresa tem que ficar com a linha, a Gardênia quer devolver, inclusive eles tem ofício comprovando que eles querem devolver a linha, que o DER arrume outra empresa que queira fazer aquela linha deficitária, eles não tem interesse em fazer, mas não, a empresa tem que manter a linha, mesmo tendo prejuízo. Eu pergunto para vocês, qual é o empresário que fica feliz com a situação dessa? Me diga, por que o governo de Minas não assume a linha? Se eles querem ter prejuízo, que o governo assuma, porque aí o governo vai estar gastando dinheiro que é do povo, se o povo paga impostos, é obrigação do estado manter a linha, então se vira, o estado coloca ônibus lá, quem é o empresário que vai querer tocar uma linha que dá prejuízo? E não é um prejuízo qualquer não, se gasta 20 mil e tem lucro de 8, qual o lucro? Não teve lucro, teve prejuízo de 12, é isso que acontece com a Gardênia. Então, nesse país onde a carga tributária é altíssima, eu pergunto para vocês, como é que o empresário vai sobreviver? Como? Aí você pega, ah, mas por que a Gardênia chegou à situação que está? Veja bem, a Buzer, por exemplo, todo mundo sabe que a Buzer é concorrente de várias empresas, inclusive da Gardênia. Eu pergunto para vocês, a Buzer tem as mesmas obrigações da Gardênia? Não tem, a Gardênia paga centenas de impostos, a Buzer não, a Buzer não tem as obrigações da Gardênia. E os clandestinos? Quem é que combate os clandestinos? Gente, é algo assim surreal, tudo que eu ouvi da Gardênia, vocês ficariam arrepiados. Ou seja, para a companhia, só formas de prejudicá-la, prejudicam a empresa de tudo quanto é jeito que vocês possam imaginar. Como é que se administra uma empresa do porte da Gardênia, com mais de 115 linhas, vivendo esse drama que eles estão vivendo? E muito do drama é causado pelo poder público. Poder público. DR de Minas, governo de Minas, clandestinidade, concorrência desleal. E aí? Então, quer dizer que joga tudo culpa no empresário, dono da empresa, e os outros passam pano. Então, não dá, pessoal. Não dá para a gente ficar apontando o dedo para a empresa e esquecer que talvez qualquer uma que estivesse ali no lugar dela estaria passando perrengue e aperto também. Então, pessoal, a gente está se preparando, talvez na próxima semana, não sei, a gente vai a Belo Horizonte, vai bater um papo franco com o senhor Toninho, vocês vão ver as coisas absurdas. A empresa está aí brigando para entregar linhas deficitárias e a empresa está ciente de todos os problemas. Essa parte aí, lá do sul de Minas, vai ser solucionada aí nos próximos dias. Veículos novos vão ser colocados nas linhas do sul de Minas. Só para você ter ideia, a Gardênia, o ano passado, ela chegou a fazer uma parceria com a Clayton Bus. Mas um aluguel de um ônibus double-decker na Clayton Bus, sai aí 50 mil reais por mês o aluguel de um ônibus. 50 mil. Então, não daria para você alugar um ônibus de 50 mil, manter um ônibus de 50 mil aluguel mensal, se você pode alugar um outro de uma outra empresa. E com esses mesmos 50 mil, você consegue quatro veículos, ou cinco. Então, eu acho que foi uma jogada de mestre da Gardênia. Parabéns para a Gardênia. Melhor você ter cinco ônibus bons para atender os seus passageiros, do que manter um double-decker. Então, parabéns aí a Gardênia. Então, tudo isso aí, a gente vai conversar com o seu Toninho. E em breve, a gente vai trazer para vocês as notícias da nossa querida Gardênia. Meus amigos, por enquanto é isso. Muita coisa que eu conversei com eles. Infelizmente, eu não posso divulgar aqui, porque são coisas sigilosas. Mas a gente vai conversar com ele aquilo que as pessoas querem saber. Sobre o futuro da Gardênia, o que o futuro espera aí com a companhia e outras coisas mais. Fique atento aí. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.